E aí galera, hoje eu vou estar ensinando a como jogar point break no joystick, no controle de play 2 ou qualquer videogame. No meu caso eu estou usando o de playstation, o playstation 2, aí eu vou ensinar, você primeiro baixa o xpad, a versão que eu estou usando é a, esqueci a versão, mas é uma versão aí, eu vou iniciar ele aqui. Ergando, vocês cliquem aqui nesse controlezinho, new, aí vocês open, aí vai aparecer nessa pasta aqui ó, vocês vem em controle imagens, E aí, o meu caso é o sony da playstation, mas aqui tem de todo tipo, vocês apertam abrir. Aqui nesse primeiro você vai mover o analógico esquerdo, digita ali ó, esquerda, pra cima, direita, pra baixo, puxa até aqui. E aqui com o negócio da direita, esquerda, pra cima, pra baixo, direita, pra direita, é, acho que eu vou furar aqui, vai mostrar. Não, vou configurar de novo, porque, confundi ó. Aqui você vai mover a setinha, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra baixo, direita, esquerda, não, esquerda, direita, é, confundi ó. Botões, você aperta X, traz esse quadradinho pra cá, bolinha, traz pra cá, triângulo, pra cá, quadrado, pra cá, R1, R2, L1, L1, L2. Pronto, configurado, você pode fechar aqui. Aí, bem aqui, você vai apertar, por exemplo, no .black eu ando com W, W aqui, fecha. Aqui vai ser o A, aqui o S, e aqui o D. Aqui, vocês vão, apertar aqui pra cima, que é onde move a mira, aqui pra cima. Aqui, você aperta, você me fecha. Pra baixo. E pra cá. Aqui eu vou botar, na setinha eu vou botar 1, que é a arma primária. Aqui na setinha do lado esquerdo, eu vou botar 2. Aqui na setinha pra baixo, eu vou botar 3, que é a faca. Aqui eu vou botar, bomba, granada. Aqui é o 4. Aqui no X, eu vou botar pra pular. Aqui no bolo, eu vou botar, não, aqui no quadrado, eu vou botar pra recarregar. Aqui vai ser o T, eu escolhi a arma. E o triângulo, eu vou usar pra quê? Não, vou usar esse triângulo não. Aí o, o R1, eu vou botar pra atirar. Não, aqui. Pra atirar. O, o L1, eu vou usar pra, pra mirar. Esse aqui eu vou botar pra apertar o Q. E esse, vamos botar... Só tá flashbang. Pronto, tá tudo configurado. Aí eu vou botar, uma gameplay de fonte. Não, primeiro, ah, tá faltando uma coisa. Se salva. Vem aqui não. Aqui. E salva e assa. Se eu bote qualquer lugar, eu vou botar aqui na... Vou botar no controle. Vou botar aqui... Vou botar aqui no download, na pasta. Pronto, vamos salvar aqui. Pronto, aqui ó, já tô usando aqui, ó. Ó, tô mexendo a coisinha no mouse aqui, ó. Vou minimizar. Opa. Aí eu vou parar o vídeo aqui. É, será só isso mesmo. Tutorial simples. É, será só isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?